Isso pessoal Olá, sejam bem-vindos ao meu segundo vídeo Como eu deixei o próximo vídeo Eu deixei a conta do vídeo Que eu ia explicar tudo assim No primeiro vídeo vocês viram Que eu falo o nome da pessoa que eu quero ter amizade Que é a Diana Ortega E agora nesse exato momento Eu estou fazendo a parte 2 do vídeo Para vocês ficarem assim no primeiro vídeo O segundo vídeo vai sair bem depois Aí vocês nunca... Talvez, não sei Estou menino Para vocês ficarem assim Como é que eu vou fazer isso pessoal Agora sim, agora é sério A parte 2 do vídeo é planejado Como é que eu vou fazer isso? Independentemente de vocês ou não Se inscrever no meu canal Ativar as notificações Deixar o like Comentar E no outro vídeo eu não pedi porra nenhuma Mas eu vou botar o... A segurinha né Aquele negocinho aqui para você deixar o like e tudo E deixe viu Estou de olho aqui, estou de olho aqui no YouTube Studio Como é que eu vou fazer isso? Primeiro de tudo Eu vou tornar esse canal famoso Eu não estou procurando Eu não estou procurando fama gente Eu quero dizer assim Tipo assim Ela tem os fãs dela Tem seus seguidores Eu tenho os meus Eu tenho meus fãs Por que eu estaria atacando a Dinoteca Por que eu estaria atacando a Dinoteca? Por amizade de... Que se é a palavra meu Deus no céu Tá ruim hoje É... Por interesse Hum... Por que eu teria amizade por interesse com a Dinoteca? Tipo assim Porque eu transparecia Olha só Olha só a palavra Olha Quase não saia Por isso que eu botei força Transparecia Porque ou transparece Que eu esteja Tentando Querendo ter amizade com a Dinoteca por interesse Assim não fica transparecido Que eu estou tendo... Estou querendo ter amizade por interesse Porque eu... Não transparece né? Que... Eu já tenho meus seguidores Eu já tenho tudo que eu quero Já realizei tudo Quem ela ganha eu também posso ganhar Se ela tem uma ferrada eu também tenho Se ela tem uma empresa eu também tenho Sabe assim Tipo assim gente No relacionamento Relacionamento Como é? Hoje em dia relacionamento no sentido de tudo Não só do namoro Mas de tudo É amizade por interesse Ou namorou por interesse Não é? Diferente de outras pessoas que... Cada um ganha o seu dinheiro Não sei o que e tal Ninguém precisa de ninguém Então... Se relacionaram Se namoram É... Não no sentido de interesse Mas por... Ele tem casa Eu também tenho Ele tem casa Eu também tenho Eu também tenho Eu também tenho Ela também tem Não sei o que... Então... Ele não precisa de mim E nem eu preciso dele Então não é namoro por interesse Então... Assim... Para namorar tranquilamente Sem interesse algum Então é nesse planejamento Primeiro de tudo Eu quero agora com vocês Faça acontecer Porque antes de ter amizade De não pegar Claro que não vai ser simples Assim... Ah... Não... Não é assim É tipo assim Ó... Vai ter eventos Inúmeros eventos Em que eu vou estar lá Tal... Apreciando... É... A atriz Tal... Tá falando mais sobre Eu vou falar aqui Sobre... Mais sobre... Mas... Enfim... Eu vou... Além de fazer vlog Vídeos de games Unboxing Além de unboxing E vai ter um vídeo de unboxing Já Pera aí Pera aí Pera aí Já chegou o produto Na minha casa Já vou fazer vídeo de unboxing Pera aí Caralho Eu vou fazer vídeos Só que não vou fazer vídeos assim Tipo... Famosos Vou centralizar mais na Jenna Antegra Que é a pessoa que eu quero ter papo Porque realmente eu vejo que... Além de tudo Ele é humilde Tá? E... Eu vi os vídeos Como ela tratou uma fã dela E... Me surpreendi Ela ficou com a camisa do Brasil E... Né... O... Cara... É humilde Humildade Humildade Isso é bom 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 Vocês me ajudaram a virar... 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 Tá difícil hoje A dicção... Virar... Aí... Tudo bem Aí... Sei lá... O... Alguém que entenda português Alguém que usa tecnologia Para traduzir o que eu estou falando Né... Para dizer que eu não estou aqui Sendo hater Estou certo aqui Estou aqui querendo ter amizade Beleza? É por isso que eu estou falando alto Para ser... Bem alto Literalmente E claro Só que... Para eu conseguir gravar inúmeros eventos Claro... Já vou começar já A fazer outros eventos Só que meus... 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 Meus eventos pessoais Que é o indo... Eu indo para os Estados Unidos Claro que eu vou levar minha mãe Tá? Nem eu nem minha mãe Temos nada a fazer aqui no Brasil É... Tipo assim... Assim... Tipo... Sabe? É só minha mãe e eu aqui Tá entendendo assim? Minha mãe também vai fazer um vídeo Para a internet Ela já fez um vídeo para a internet ontem Vamos fazer outro vídeo Para a internet hoje de novo Ela vai ter um canal dela Tá entendendo mais Ela vai estar aqui no meu Para poder vocês conhecerem E ver se vocês aprovam Claro que você vai aprovando Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É... Beleza? É... Aí... Enfim... Meus eventos pessoais A gente está com os Estados Unidos Beleza? Tal... E... Sabe? Aí eu vou... Como estou querendo fazer um projeto de carro aí Um projeto de tecnologia Tecnologia Computador Exportou, né? Caralho... É um ponto envenenado Envenenado o ponto Espera aí Caralho mano Não sei se vocês vão conseguir ver daí Envenenar um ponto Envenenar um ponto Deixar um ponto Venenoso Caralho Eu estou parecendo um motor V8 Mas não é nada Não cabe Enfim Vamos para a TTDH Pelo amor de Jesus Bora para a TTDH Caralho Ai meu Deus do céu Enfim... Como vocês viram o grande um ponto envenenado Você já sabe né? Que... Meu negócio é caro Então... O que vocês estão esperando? Escrevam aí logo Deixa lá Enfim... Aí vai ter projetos Que eu vou para os Estados Unidos Vou estudar a forma Por que eles criam carro nos Estados Unidos E... Enfim... Motorização Vou aprender também Vou aprender designer também Aí vou gravar junto com vocês Num evento de autódromo De automóvel Assim... Autódromo como se chama né? Um negócio de automóveis tudo Feira de eventos De carros Assim tudo Eu vou mostrar para vocês Olha gente Essa carnista que vocês estão vendo É velho Mais de fratinho Autódromo É isso Tá Além dos meus eventos pessoais Vou gravar o evento É... Da Dinantega em si Em si É isso gente Para quem é meu hater Para quem é meu fã Para quem está se inscrevendo Para quem está saindo Sai carai Vai logo de vez Só sei que... Uma metade Ou mais da metade Dos seguidores Que eu tenho Dos inscritos que eu tenho Não é... Brasileiro Ele tampouco me enfoca Tá gente? É isso Vamos para casa Vamos para casa Bora Você vai para casa Né? E... É isso Obrigado por assistir Muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui Me ajuda hein? Valeu Fui Fui